E aí meus queridos, como é que vocês estão? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desculpem o meu estado, olha como eu estou, estou aí de regatinha do que eu moro, estou com o cabelo todo bagunçado. Hoje foi dia de BGS, eu cheguei agora há pouco. Aí eu abri aqui o meu YouTube e tal, tal, achei que não consegui, e apareceu um vídeo meu de muito tempo atrás. Na real foi, apareceu o meu especial de 300 mil inscritos mostrando o meu setup. Falei, meu parceiro, o que acontece se eu buscar setup do Patife no YouTube? Vocês vão ver agora o que acontece quando eu busco setup do Patife no YouTube, aparecem muitos vídeos. Aparece que já foi oficialmente 4 anos, 5 anos de história aí no YouTube, traz bastante coisa pra gente, bastante conteúdo, bastante vídeo. Tem meu setup na sala, tem meu setup em tudo, enfim. Por onde começaremos, caros amigos Padawana? Mano, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu acho que é muito legal a gente olhar, eu realmente escrevi uma história minha aqui no YouTube. A gente tá sendo a primeira geração da humanidade a registrar oficialmente todos os Patife, a gente registra tudo em vídeo, tudo em foto. Então eu acho que daqui a alguns anos realmente a gente tá, mano, a gente tá mudando o planeta, mas dessa aqui eu também preciso. Mano, vai ter muito vídeo, eu não vou assistir todos, fiquem tranquilos, mas eu vou assistir muitos. Ah não, esse aqui eu acho que já tá, não tá? Não, esse aqui já tá, beleza. Mano, vamos começar. Certo, eu organizei isso aqui em cima por data, então a gente vai começar do mais antigo pro mais recente, mano. E é muito da hora, se liga. Bom, vamos começar com isso aqui. Esse aqui foi o meu especial de 50 mil inscritos, mano. E é muito engraçado, eu morava com meus pais ainda, né, depois que eu mudei aqui pra morar com a gente faz coisa de um ano e pouquinho, só quase dois anos já. Não, já vai fazer dois anos? Não, vai fazer dois anos agora, quase dois anos. É, tá bom. E, mano, é muito da hora, porque, mano, é muito bizarro. Eu vou contar um pouquinho da história pra vocês e mostrar o vídeo, mas só se liga. Pá, e aí, beleza? O que que tá falando é o Patife? Ô pai, beleza. Eu queria comentar, primeiro de tudo, eu tava gravando de pijama, né, tem coisas que não mudam. Eu estava de pijama nesse vídeo, eu tenho esse pijama até hoje, inclusive, os capulares, sempre, né. Tem coisas que não mudam, a barba. O que é o espírito sem barba? Você! Mano, vamos arrumar em questão cronológica o que tava acontecendo aí. Tá, eu vou deixar rodando aí, eu falo um pouquinho. Você tá um avassalador, fosse ter pessoas querendo tirar foto comigo na BGS, esse tipo de coisa. E, cara, eu sei que hoje eu sou muito feliz, muito feliz mesmo por causa desse canal, por causa dessa ideia maluca. E nada mudou, eu sou muito feliz. Mano, por que eu tava meio surpreso? Porque eu também, isso foi muito do nada. Eu criei o meu canal, em um ano com esse canal, eu aprendi a produzir conteúdo. Eu comprei placa de captura, eu aprendi a gravar, aprendi a trocar de microfone e tal. E o que aconteceu nesse um ano foi que eu peguei 6 mil inscritos. Quando bateu exatamente um ano que eu tinha um canal, caiu de um julho pra outro julho, tá? Nesse segundo julho que caiu, eu, né, esse julho final, eu larguei a faculdade, né, eu tranquei a faculdade. E eu larguei o meu emprego, né, um emprego muito, muito estável que eu tinha. Muito emprego que muitas pessoas da sociedade falaram, caraca, mulher que tá louca de largar esse emprego. Mas enfim, eu não larguei muito bem. Eu tava afim de largar, eu tava extremamente satisfeito, eu já tinha um canal há um ano. Eu queria dar uma chance de me dedicar 6 meses ao canal. E se não der certo, eu ia voltar ao meu emprego, voltar à minha faculdade. O que aconteceu foi que, no dia, teve um dia que eu tava nesse PC, que tá atrás de mim, essa CPU Thermaltake preta. Eu montei esse PC, eu juntei uma grana, mano, apertadíssima. Aí eu conferi que meu FGTS e meu seguro-desemprego já estavam garantidos. Porque ia lançar o Xbox One e o Play 4. E eu queria muito os dois, tá ligado? Porque ia fazer uma diferença muito grande no canal. Eu ainda não tinha 50 mil inscritos, eu tinha 6 mil inscritos. E aí, um dia, eu fui lá no meu trampo, eu já tava tocando foda-se. Cheguei pro meu chefe e falei, mano, o chefe, o carro dele tava na frente do meu, falei, pode tirar o carro? E ele, por quê? Ele, ah, tá indo embora já, né? Era muito cedo. E só falei, então eu preciso arrumar meu computador. E aí, eu fui montar esse PC que tá aí. Eu tinha 6 mil inscritos. Eu cheguei em casa com o PC montado e fui mandado embora. Com grana garantida pro Xbox One e pro Play 4. Enfim, mano. Esse setup foi muito improvisado. Era o setup básico da minha casa. Era o PC, meu videogame. E aí, já era uma hora que o canal estourou. Por quê? Depois que eu fui demitido. Imagina, em um ano, eu peguei 6 mil inscritos. Depois disso, em seis meses, eu peguei 200 mil inscritos. 200 e poucos mil inscritos. Então, tipo, foi bizarro, tá ligado? Foi um ano pegar 6 mil. Não façam que nem eu, tá? Ó, não façam. Isso não é pra se inspirar, ok? Foi sorte. Misturado com, obviamente, eu acho que competência pra ter isso. Mas, enfim. Mano, agora dá uma olhadinha no meu setup. Eu vi isso, eu rachei o bico, mano. É muito da hora. São coisas que... Ó, que bonitinho, né? Vem minha personalidade porque era o meu quarto, tá ligado? Enfim, avançando. Essa mesa, mano. Essa mesa que tava comigo há muitos anos já. Ela era muito cagada. Ali nas gavetas eu guardava os controles, as coisas e tal. Esse microfone, ele quebrou porque ele caía no chão. Esses meus pedestais aqui caíam. Ele caiu e ele quebrou. Que merda, hein? Mano, deixa eu ver. Nessa época, eu já tinha aprendido a gravar em widescreen, né? Eu já tinha um canal há um tempo. Mas eu não tinha um monitor widescreen. O meu monitor, ele era quadrado. Então, no começo, eu tinha que colocar as paradas em 720p. E a tela ficava com duas bordas pretas em cima, tá ligado? Tipo, cortava isso aqui. E aí, eu jogava daquele jeito. Aí, eu aprendi que se eu passasse pra uma tela esticada, que é a minha da TV ali, eu conseguia gravar. Então, eu usava o meu PC. Eu fazia assim, ó. Eu usava ele assim, porque é o que permitia na época, tá ligado? É como eu tinha dinheiro pra fazer. Olha o monitor quadrado. Aí, ele virou o monitor secundário. E tudo que eu fazia de principal era no monitor... Não, na televisão, mano. Era uma televisão. Gigantowski. Meu Deus, mano. Meu Deus. Aí, beleza, né? Aí, eu mostro minha placa de captura. Essa placa de captura eu usei por um bom tempo e tal. Eu achei muito engraçado também a placa de vida já. Cara, ele é animal. Eu queria ter aberto o PC pra mostrar... Uma Radon. Era o que o dinheiro permitia na época, parça. Hoje, eu não troco minha GeForce por nada, né? Mas, enfim. Mas, na época, a Radon me permitiu e quebrou o lugar. Olha, ó. Meus monitores. Mas, olha, caprichoso. Olha o meu papo de parede, ó. Ele vai rodar, ó. Ele trocava sozinho. Da hora, vai. Da hora, né? Esse era o meu quarto, ó. Mural de fotos. Olha essa prateleira. Meu armário era muito grande. Não tinha onde ter aquela prateleira. Não tinha isso aqui que eu tenho atrás de mim hoje, tá ligado? Era uma prateleirinha socada com todas as minhas miniaturas. Não dava pra ver, tá ligado? Era escondida a miniatura. Fiz uns cartões de visita nessa época também. Dado de RPG. Olha, minhas coisas como ficavam, mano. Não dava pra ver, velho. Bem... Garrafinha. Olha essa garrafinha. Essa garrafinha é um brinde. Eu comprei essa garrafinha, na verdade, pra ir num evento com o Leon e com o Monark, tá ligado? Que eu era muito fã dos caras. Ainda sou, né? Os caras são muito ídolos. Enfim, eu mostrei várias coisas. Moletom, kit de poker, tá ligado? Olha as paradas, mano. Olha que da hora. Poster de Assassin's Creed. Mas, carinha, mano. Eu tava muito, tipo... Era muito bizarro pra mim, né? Tipo, de ter 50 mil inscritos e tal. E, mano, olha isso, velho. Todo meu... Mano, que engraçado, mano. Encomendas que chegavam e tal. Tipo, mano, eu mostrei tudo. Eu fiz um vídeo de setup gigantesco com o Code Ghost. Mano, é muito da hora, velho. Mas, enfim. Aí a gente vai pro próximo. Que é o meu setup completo com o Eugato. Isso aqui, ó. 18 de dezembro de 2013, né? Esse aqui foi no 6 de novembro de 2013. Então, por exemplo, é um mês. Aqui eu já, tipo, tava batendo 100k, eu acho, se não me engano. É, 100k, exatamente. Então, você vê. Em um mês eu bati 100 mil inscritos. Isso pra mim era fucking surreal, tá ligado? Aí, ó. E aí a gente tinha lançado os videogames, ó. Então eu tinha pegado toda a minha grana. Toda a grana que eu tinha investido no Play 4, no Xbox One. Arrumei o espaço que deu. Gravei esse Dead Rising. Olha ali o caos que era o meu setup. O PC foi lá pro fundo. Ficou mais escondido porque eu precisava de mais espaço pros videogames. Olha isso, velho. Aí, beleza, né? Cabo pra todo lado. Aquela filarada. Eu gravava com o Elgato na época. Gravei tela, ó. Expliquei como tudo funcionava. Aquele monitorzinho quadrado. Olha o monitorzinho quadrado, mano. Esticado. Que coisa feia. Meu Deus. Enfim, mostrei tudo como é que eu configurava. Eu sempre gostei de ser didático no meu canal, tá ligado? Olha que coisa horrorosa. Enfim, aí eu expliquei tudo como é que eu gravava, tal. Como é que tava sendo com o Xbox One. Como é que tava sendo com o Play 4. Processos de edição. Conta Google. E por aí vai. Onde eu comprova minhas placas com a internet, que até hoje são parceiros. Enfim. Aí a gente vai pra dia 28 de agosto de 2014. O canal continuava muito bem. Eu já tava com contato com a Truta Vedita. E aí a Rockets, né? Mandou o meu primeiro PC. Ainda foi first place. Sou um dinossauro dessa internet. Por favor, me respeitem. Mas, enfim. Aí eles me mandaram o PC. Olha o quarto. Aí o setup já tinha mudado, jovens. Aí eu já tinha reformado todo o meu setup, né? Eu tinha, na verdade, o que aconteceu nessa época do meu canal. Isso foi um momento muito tenso pra mim. Por quê? Porque nesse, entre um vídeo e outro, eu viajei pra Nova Zelândia. Eu fiquei um mês praticamente sem internet. Tentando me virar. Nossa, foi um desastre. Eu quase perdi meu canal nessa época. Foi a maior baixa que eu tive. E tudo que eu tinha conquistado até ali praticamente foi embora. Foi aquela hora que você tá pensando em desistir. Eu voltei. Eu reergui meu canal. E eu consegui a parceria com a Rockets. E, porra, essa parada mudou minha vida, né? Foi um tiro de confiança do Truta mesmo. Apesar que o meu canal já tava novamente estabilizado. Vou rodar tudo sem preocupação nenhuma. HD de 1TB, Drive Optical, Gravador de CD. Drive Optical, Foda-se que tem gravador de CD. Caralho, é isso, velho. Enfim, aí eu peguei minha maquininha, montei. Não sei como é que funcionava ou não. Aí você já viu o meu... Ó, o setup, mano, todo destruído. Porque eu tinha reformado. Eu tinha, mano, voltado. E aí não tinha mais dinheiro pra reformar. Eu falei, mano, cobre os buracos que tem. Olha os rebocos. Olha os buracos de rebocos na parede. Falei, mano, foda-se. Eu comprei na Nova Zelândia, paguei 10 euros. Você também lembra a moeda da Nova Zelândia lá? Dólar neozelandês, sei lá. Enfim, mas aí já temos um setup, né? Era a minha bancada, ela pegava o quarto inteiro. Tive espaço pra colocar os videogames. Mano, esse setup, eu filmei ele. Daqui a pouco vocês vão ver. Mas enfim, mano, tudo já mudou nessa época, né? Olha, mano, meu mousepad. Olha que da hora, velho. O Antônio Ilustra mandou uns desenhos pra mim. Caralho, faz tempo que eu não vejo o Antônio. Eu vou procurar as artes dele. E aí a gente fez o mousepad na Rockets. Foi muito da hora. Teve um retorno muito legal pra Rockets e tal. Enfim, foi muito legal. Foi do caralho, mano. Que maneiro ver essas coisas. É a minha máscara, é a minha máscara. Sempre me acompanhando. Essa vez ela ficava no ventilador. Beleza. Aí veio o meu especial de 300 mil inscritos, jovens. Que é 30 de setembro de 2014. É exatamente um ano depois aí, né? Do 100k, se não me engano. 100k foi dezembro. Não, setembro foi 50k. Novembro, setembro, outubro. É, mais ou menos isso aí. 300 mil inscritos. Aquela média mesmo de ganho de inscritos continuou. Mas aí veio a baixa do mês que eu passei fora. Cara, isso foi muito ruim, mas eu tava reerguendo o meu canal aí. E aí eu mostrei o meu setup, mano. Esse vídeo foi o que apareceu pra mim hoje. 300 mil inscritos, galera. Sim, muitas palmas. Muitas palmas para vocês, Patifaria. Porque vocês merecem. Não fosse por vocês, nosso cabelo horroroso. Não estaríamos aí. Eu tenho manias do que eu tinha aí até hoje, mano. Que eu não arrumei. Eu sou um filho da puta, né? De comunicação e tal. A barba. A barba aí já estava começando a tomar forma. A máscara ali atrás, pendurada e tal. O setup ainda muito zonial. Olha lá no fundo. Olha o reboco lá no fundo, mano. Eu não tinha, velho. Não tinha o que fazer, tá ligado? Tava quebrado, não tinha grana. Enfim, guardava meus jogos de tabuleiro aí, que é um vício que eu tenho. Aí, essa piadinha aqui é pesada. Se liga, essa velha é boa. Começando pelo lado que vocês enxergam lá atrás, né? Aqui no fundo a gente tem, por exemplo, essa miniatura pra quem fala que eu não sou um cara religioso. Tá aí, ó. Você tá aqui, o Goku, certo? Entendeu? Deu os Goku. Ok. Então, meus videogames aí eu vou mostrando. Agir ali no quadrinho, né? Detalhes da Nova Zelândia. Olha esse brinquedinho maneiro. Não, era de leite. E essa câmera era muito difícil controlar o foco, hein, Jesus. Aí você tenta dar uma garrafinha pra ele, vira a cabeça. Ele não bebe, olha que filha da mãe, velho. Aí, mano, é que idiota. Aí você dá cachaça pra ele, olha que bonitinho, olha. Aí ele vem, olha. Já era mulher. Só cachaça. Cara, que vergonha, velho. Tinha miniaturazinhas e pãs, aí o setup era bem grande, tinha bastante espaço. Smite, né? Tinha muito smite também, pra quem não sabe. O meu Play 4 é exatamente com a mesma skin até hoje. Eu nunca mexi nessa skin. A garrafinha. A garrafinha do The Last of Us lá do começo. Olha que maneiro, velho. O Splinter e tal. Aí o PC da Rocket já funcionando. Aí os monitores, né? O widescreen, porra. Aí não era mais os monitores, né? Meu microfone agora tinha um pop filter. Esse aqui era o Samsung já, ó. Que é o Samsung que eu tô usando hoje, mano. É brincadeira, né? O pedestal eu mudei, mas o Samsung é o mesmo. Então, ainda no meu quarto e tudo mais. E aí vem o especial de 700 mil vídeos. Então vamos ver a data disso aqui. 30 de setembro de 2014. E aí a gente pula pra 20 de setembro de 2015, né? Exatamente um ano depois. O canal mais que dobrou. Eu mantinho um fluxo de trabalho e tal, enfim. E aí o cara bateu 700? Eu já agradeci no vídeo de ontem. 700 inscritos. Burro, é mongo, né? Fala antes de pensar. Loucura. Isso aqui não é meu, velho. Isso aqui é nosso, tá? Juntos. Viu, ó. Enfim, aí tem aí a marquinha do filme. A marquinha. Olha o meu quarto continuava ali do jeito que tava. Aí o meu setup já tava muito mais estabilizado. A minha vida já existia, né? Aí eu organizei um pouco as coisas. Nossa, foi uma época que eu estava degustando cervejas frutadas. O cara que realmente gosta de namorar uma piroca, né? Olha como já virou um caos, né, moleque? Porque era muito brinquedo, era muito detalhe, era muito decoração. Mano, que da hora, que da hora ver isso, mano. A sensação é muito estranha, guys. Eu tirei o Yu daqui e eu pus ele lá na sala. Porque o Yu eu jogo mais ele pra brincar do que qualquer coisa com a minha família. E detalhe, o Yu veio pra cá pra baixo e agora eu devolvi o Yu lá pra cima. Porque o Yu eu deixo lá pra jogar com a minha família. Apesar que deu problema no gamepad dele. Triste, mas tudo bem. A gente vai continuando avançando aí, mano, né? Eu mostro todas as miniaturas. Miniaturas que até hoje eu tenho. Seja do Deus Goku, esse Khal Drogo eu tenho até hoje, tá? Star Wars. O caos dos... Esse Splitter também, mano. Esse Splitter eu comprei da China quando eu comecei o meu canal, parceiro. E esse Splitter está comigo até hoje. Eu comprei esse Splitter na necessidade, né? E paguei muito barato. Esperei 40 dias ele chegou. Essa luz eu usei ela por muito tempo, mano. Hoje eu tenho dois holofotes gigantes na minha cara, né? Aí já tinha um tecladinho gamer. Já tinha um mouse. Puta, um desses setups aqui dá pra ver o meu mouse, moleque. O meu mouse. Ó, enfim, esse aqui dá pra ver aqui no fundo. Vocês estão vendo? Ó, o mousezinho branco aqui, ó. Esse mousezinho branco aqui, aqueles mouse, mano. Você compra por cinco contos no mercado. Aí eu precisava de um mouse gamer, né? Aí eu comprei esse, talvez nesse aqui já dê pra ver. Comprei na China, mano, moleque. Era tudo China, velho. Era tudo China, que é o que o dinheiro permitia. Aqui tem eu desmontando o PC, ó. Dois ângulos, mano. Simpados. Lindo, lindo. Patife, muito capricho, meu garoto. É nesse aqui que dá pra ver o meu mouse. Meu mouse gamer. Meu mouse games. Mano, eu tinha um mousezinho chinês. Sem vergonha. Eu paguei cinco dólares. É bonitão. Tinha um dragão. Ele piscava neon. Mano, era o mouse. Juro pro Deus, velho. Cinco dólares, mano. Mas quebrou o galho, né, mano? Fez o que precisava. Ah, aqui, aqui, aqui. Volta, 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 volta. Aqui, olha esse mouse. Olha esse mouse, mano. Meu Deus, velho. Deixa eu ver se eu filmo ele. Olha o mouse, olha o mouse, olha o mouse. Olha ele. Ele era verde do lado e vermelho do outro. Era maneiro, velho. Até hoje tá lá na minha mãe esse mouse. Meu Deus do céu. Ai, cara, que da hora. Enfim. Aí aqui, eu acho que é um ponto onde tudo muda, né? O meu setup, até hoje, o quarto lá que eu deixei, agora tá com a minha irmã. Mas estão as estantes. Ela reformou. Ela arrumou aquelas parede de reboque e tal. Aí aqui é quando tudo mudou, né? Porque eu me mudei pra morar com a G. Bom, aí tava o setup, mas ainda não tava arrumado, ó. Mas montei a estante. Já que vocês tão vendo aqui, não tinha nenhum. Aqui tá a alma do setup, que é a mesa da Rockets. Olha, na moral, na moral, na moral, a truta verdita, um beijo, Rockets. Eu amo vocês. Eu preciso falar. Os caras me acompanham desde o começo, moleque. Desde o começo, mano. Que foda, né, mano? Mas o que que é isso aqui? São dois refletores enormes. Os refletores são os que eu uso também hoje ainda. Isso aqui é de quando? Isso aqui foi quando eu mudei. 4 de janeiro de 2016, né? Começo do ano passado. E quando eu ia agir, mudamos. Os planos eram mudar, tipo, em fevereiro. Mas a gente tava com muita vontade de mudar logo, sabe? Tipo... E, mano, mudamos, né, velho? Encaramos essa parada aí. Foi meio loucura, assim. O canal não dava uma renda tão top, assim. Hoje eu tenho uma renda muito boa. Mas na época não era. E a gente encarou as contas juntos. Falou, mano, a gente divide metade e metade. A gente segura as pontas. Pra fazer essa mudança, né? Os pais da gente ajudaram muito. Meus pais ajudaram muito. E eu zerei minha conta, velho. Zerei mesmo. A gente zerou e falou, não, vamos arriscar do zero. Mal sabia que alguns meses depois, se não me engano... Oito meses depois? Coisa disso? Não, um ano depois. Um ano depois eu já dargaria o emprego dela pra trabalhar comigo, né? A gente trampa comigo. E trampa muito, viu, guys? Não pensem, não pensem em diferente. Eu vou na escolha de trabalhar mais do que eu. Enfim, olha o estante. Esse cabo tá até hoje aí, solto. Eu não comi esse cabo. Ai, mano. E aí, chegamos nesse aqui. O setup hoje mudou. Tem mais coisa. Mas esse é meu último vídeo do setup. Aí com a edição do Igor. Aí com o Samsung e Odyssey. Olá, vocês viram o vídeo do setup? Vocês viram bem-vindos ao... A barba. E depois do meu setup finalmente tá pronto. 90% pronto. Você nunca tá 100% pronto. Nunca tá. Agora tá, Patife, porra. Agora tá, prometo. Aqui tá o novo PC da Rocket que eles mandaram. Hoje eu tenho um segundo PC da Rocket, né? Que é o meu PC antigo, mas upgrade-izado aqui do lado do meu setup também. E daí, porque tava o Odyssey aqui, né? Não tá o Odyssey, mas tá o segundo PC. O Odyssey eu tô usando pra outras coisas externas, né? Viajar e tal. Enfim, aí tá a estante com o Neon e tudo. Pouca coisa mudou. Mas enfim, né, mano? É muito... Foi muito legal. Foi muito legal ver a evolução e o trampo e tudo que a gente conquistou. E eu posso repetir aquela frase que eu falei lá nos primeiros vídeos, mano. Foi junto, tá? Não foi uma coisa que eu fiz sozinho. Foi com vocês. Obrigado por me apoiarem. Muitas pessoas comentam. Ah, Patife, você tem 2 milhões de inscritos. Bate com a média de 60, 30 mil views por vídeo. Pois é, eu bato uma média de tipo de 8 milhões de views hoje por mês. De 6 a 8 milhões. O que é algo muito bom. Que é uma marca muito boa. Porque realmente é muito difícil. Todos os youtubers hoje que produzem multigaming estão passando por problemas sérios. Alguns estão desistindo do YouTube. Alguns estão saindo dos games, né? E graças a Deus, eu acho que a nossa persistência... Mano, seja jogando com o mouse branco aí da Windows. Deixa eu colocar aqui. Jogando com esse mouse branco aí do Windows. Seja jogando com o mouse chinês. Teclado. Olha o teclado aqui. O teclado que win é desse tamanho. Todo mundo tem esse teclado. E cara, eu acho que a nossa persistência, o nosso amor por games conseguiu trazer a gente hoje num ponto que eu me orgulho muito. Nunca deixando de batalhar. Eu ainda trabalho pra caralho. Eu juro que o dia inteiro na BGS. Eu estava aqui gravando e editando. E correndo atrás das coisas. Enfim. Mas tudo isso sempre teve uma recompensa do outro lado, né, velho? Que é o DC no campo dos comentários aqui, ó. E ter, ó, o Mítico, moleque. Parabéns, Fatifão. Você merece seu merda. Que da hora, moleque. Olha o trutinho aqui, ó. Tamo junto. E vocês, velho. Meu desenho com o mouse pad. Olha que lindo, né, moleque? E essa peita da DC aí, Patof, pegou na canoinha. Ai, ai. Muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. E, moleque, é isso, velho. Você vê os comentários e sempre vai ter um comentário. Aqui é o Matheus, um ano atrás. Nem sabe que no final de janeiro de 2016 ele vai ter um milhão de inscritos. Eu estava comemorando 50 mil, né? Agora ele está com um milhão e tal. Isso é muito foda, cara. Você merece. Então, assim, mano. Vocês sempre estiveram comigo. Eu sou muito grato. Obrigado. Obrigado mesmo por terem me proporcionado evolução, mano. E tá correndo atrás e tá conquistando as paradas. Eu me dedico muito a trazer um conteúdo honesto de games. Parada que eu gosto, que é a parada que eu me trouxe até aqui. Gosto muito de produzir esse tipo de conteúdo. Mas gosto muito de saber que dentro de um cenário onde a maioria dos canais de games estão quebrando. Onde a maioria dos canais de games, né? O YouTube não entrega videogames, velho. Mas eu sei que vocês estão sempre voltando. E que seja por reais, 70 mil por vídeo. Em quatro vídeos por dia, quer dizer que tem 300 mil moleques todo dia voltando pra aqui no meu canal. 200 a 300 mil moleques. Porra, caralho, que pica, né, velho? Nossa, mano, eu não tenho palavras mesmo, velho. Eu fiquei muito feliz de ver isso. E confesso que eu tô até um pouco emocionado. Porque, mano, é muito da hora, tio. É muito da hora. Quer dizer, a gente viu cada etapinha, né, mano? Cada processinho. Vocês estiveram do meu lado. Obrigado a todo mundo que me acompanha há muito tempo. Estamos em uma época ainda muito emocional pra mim, que é a BGS. Tem um carinho muito grande pela feira que eu faço um vídeo contando tudo pra vocês. Obrigado. Obrigado de coração. Eu sou muito feliz com tudo que temos hoje. E eu não tenho palavras pra agradecer. Sabe? Puta, foda. Foda. É difícil expressar. Meus queridos, é nóis. Tamo junto. Um beijinho. Fiquem bem. Viu? Nunca, nunca, nunca desistam dos seus sonhos, molecada. Corre atrás, moleque. As paradas vêm. Ó. Aqui, ó. As paradas vêm, mano. As paradas vêm. As paradas vêm, sim. Se a gente tem dedicação, se a gente tem foco. E se a gente sabe que tem horas que a gente precisa arriscar. Tem horas que a gente precisa de prestabilidade. A vida é feita de equilíbrio, mano. Então, não pode ser louco. Fui louco muitas vezes na minha vida. Meti um louco muitas vezes na minha vida. Que não deveria ter metido. Deu tudo certo. Teve vezes que deu errado, sim. Mas fui morar um mês na Nova Zelândia. Quase tomei no cu. Quase perdi o meu canal. Quase perdi tudo isso. Então, a gente tem que pesar cada uma das nossas atitudes. E nunca desistir de sonhar. E de acreditar. E de tentar alcançar. Demorou? Mano, tamo junto forte. É nóis. Um beijo. Tamo junto. Tamo junto. Amém.